Bom, bem-vindos a mais um vídeo aí, meu patrão. Beleza? Tudo chique, bacana, tudo 100% aí. Conhecendo mais um vídeo no canal. Então, Isada, hoje vamos tá aí fazendo um especial de 600 inscritos. Vamos tá indo lá no sítio. Vamos tá tentando dar uma roçada lá. E aproveitar fazer uma carninha e fazer um especial de 600 inscritos. Vou tá mostrando tudo pra vocês aí. Como que a gente vai tentar fazer, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Ative todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E comece me seguindo no Instagram, que é yt.gustavahenrique, beleza? E o link tá na descrição do vídeo. Só você clicar que você vai direto lá. Então, partiu. Eu vou mostrando o decorrer do vídeo pra vocês aí, ó. A maquinada, a máquina de cortar a grama já tá aí, né? E bora lá, beleza? Entramos aqui agora, gente. No meio, é estrada de chão. É o mesmo caminho, praticamente, que a gente foi ontem pra Fragosos ali. Só que tendo uma entrada. A gente tá indo lá na chácara, que era da minha avó. Então, quando eu morava lá, hoje a gente mora lá no céu brasileiro, né? Mas já estamos quase chegando, hein? Esse é o caminho aqui. Tá bastante pó hoje, né? Parece que pra cá não tem muito chovido, não. Vamos fazer a carne, vamos ver se vai dar boa. Deu tá fazendo a carne, né? Hoje, será que vai dar bom? Já volto com vocês aí, beleza? Bevisada. O salzinho azul, hein? Onde tá? Tá solzinho. Não tá muito frio. A gente já trouxe algumas blusas aqui pra acertar os filiáticos. Olha, olha que jacaré lindo. Olha só. Olha o bigodinho dele ali, de todo lindo. Olha. O armário tá encando. O armário tá rodando. Olha o barro. O escapamento. Tá muito lindo. Olha só. A gente tá quase chegando aí, né? Então, gente, chegamos aí no sítio. Agora aí, ó. Olha só, agora vamos começar... O pai vai começar a tentar roçar aí um pouco, né? Que tá bastante alto. E aí, vamos fazer um churrasquinho, beleza? Então, gurizada, essa aqui é a casa aí, ó. Né? O pai vai cortar a grama aí, ó. Tá bem... Bem grande aqui. Aqui já na frente já não tá muito grande. Aqui, ó. Aqui já tá mais pequeno. Aqui, mas aqui, ó. Olha só, pessoal. Olha pra cá. Tá que ver queimado aqui. Também tem muito maço. Eita, nossa. O que eu sou preso no foneguia? Olha só, gurizada. Olha o tamanho desse maço. Você tá doido, meu patrão. Epa, nossa. Olha só. Olha o tamanho. Não sei se tá pegando na câmera o tamanho, mas tá bem grande. Meu Deus do céu. Tá muito grande. Olha só. Caraca, olha. Ó, daqui. É. Bem grande, beleza? Vou mostrar a máquina ali que a gente corta, beleza? Então, gurizada, essa aqui é a máquina que a gente usa. O pai já trocou aí. Isso aqui é pra cortar grama. Pra cortar grama assim, ó. Não é pra cortar mato, tipo aqueles lá. Daí, pra cortar... É essa aqui, ó. Pra cortar... Ó. Uma faca. Faca. Daí também tem... O pai tem essa outra faquinha. Só que esse aqui já é mais pra pequenininho, mato, mas um pouco... Médio, né? E daí também demora mais. Mas esse aqui já é... Esse aqui é top. Daí essa aí é a nossa máquina só. Positivo. Daí vai gasolina. Daí eu vou mostrando antes, depois. Agora vamos fazer... E o fogo positivo. Daí eu vou mostrando pra vocês, beleza? O que a gente vai comer lá. Vou fazer hoje. Hoje eu vou tá fazendo a churrasquinha também. Então, gurizada. Vamos começar a fazer o fogo. Chega aí, câmera-mei. Ai, ai. Vou colocar aqui o meu menino. Será que vai dar bom, gurizada? Pai, o que você acha? Pai. Oi. O que você acha? Aprendeu com o chefe, né? Tem que dar certo, né? Nossa. É, a gente não precisa dar. Ah, tadinha. Não, eu queria fazer, sabe? Ah. Mas não tem o... Tem muitas coisas, mas não tem o... Já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal, beleza? Ativando todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo, gurizada. Beleza? Vou começar a fazer fogo. Eita, nós. Aí, ó. Quem que tá churrasqueiro? Já tô bêbado, imagina. É pra câmera-mei chegar mais perto. É, chegar mais perto com a câmera-mei. O avô, esse câmera-mei aí é novata? Não, finha. Já pegou fogo. Aí, ó. Ó, gurizada. Um pouquinho de óleo e papel já deu boa. Beleza? Eu volto com vocês aí no decorrer do vídeo positivo. Fogo, gurizada. Então, já deixei um tempo aí pegando fogo. Ó lá, o pai tá lá no meio dos matagal cortando. Não dá nem pra ver o homem. Deixa eu tentar subir aqui no palanque. Ó lá, gurizada. Ó lá, só dá pra ver a cabeça do homem. Ó lá, onde ele tá. Vamos fazer o... Vamos começar, sabe? Ó, gurizada. Já espetei o pãozinho de alho aí. Aí pegamos hoje de bolotinha, né? De bolinha. A gente sempre pega de comprido. Mas a gente vai pegar de bolinha. Mas é a mesma coisa, gente. A gente provou os dois, é gostoso. Beleza? Depois também vamos começar a fazer a tal da linguiça. E aí, ó, tal da linguiça. Essa linguiça aqui, o pai que gosta, né? É diferente. Serena. Eu acho que eu nunca provei, hein? Com pãozinho, né? Bora lá. Beleza? Fogo, gurizada. Na primeira formada aí, que eu fiz quatro, já dei uma torradinha sem querer, né? Mas faz parte aqui. Já colocamos o salvo de linguiça. Um coraçãozinho. Nossa. Aí, ó. Um coraçãozinho. Mais pão, beleza? Gurizada, eu coloquei ali umas linguiças que eu tinha falado pra vocês, hein? O pão de alho já tá pronto, hein? Até que o pão vai ficar bom, hein? Beleza? Ô, gurizada, então. Já pegamos o pão de alho, a linguiça, já comemos tudo com pão, farina, e a gente já colocou um pãozinho na mostarda. Será que tá bom? Meu Deus do céu. Então, gurizada, eu queria bater um papo com vocês aí. Então. Não foi difícil até eu chegar a essa meta de 600 inscritos aí. Era um sonho pra mim estar chegando. E aí, agora a gente tá cada vez subindo mais, graças a Deus. Graças a todos vocês aí que estão inscritos. Eu agradeço de coração mesmo, cara. Eu tô muito feliz. Não sei muito o que falar, mas... Então, deixa eu contar um pouco pra vocês. Eu, que nem eu falei, eu tenho esse canal desde 2018. Mas que eu postei... Comecei a... Em 2018, eu postei um videozinho. Em 2019, eu postei uns dois, três. Em 2020, eu comecei a postar mais video com frequência, assim, né? Mas... Parava, voltava. Mas quando eu postava os videos, pessoal, demora... Eu tinha um notebook. E ainda tenho esse notebook, né? Mas hoje em dia eu troquei. Eu... Esse notebook me ajudou muito. Minha avó comprou esse notebook alguns anos atrás. O notebook é bom, sim. Só que daí eu tinha... O notebook, ele... Depois de um tempo, ele começou a travar um pouco. Daí a gente mandou formatar ele, né? E eu também tinha uma internet... Ele ficou... O notebook ficou melhor, mas... Daí eu tinha a internet. A internet era de um giga, pessoal. Um giga. E eu... Mesmo assim, eu postava os videos. Demorava muito tempo pra mim conseguir postar... Fazer o upload do video pra vocês. Eu ficava esperando... Nossa! Eu colocava, tipo... Na parte da manhã e ia lá pra parte de tarde... Pra ainda conseguir enviar o video pra vocês. Demorava muito, pessoal. E também daí... Passado um tempo, a gente cancelou... Minha mãe cancelou a internet. E minha irmã foi lá e contratou outra internet. Ela contratou uma de 15 gigas. Só que no começo ela foi... Ficou boa. Só que passou um tempo... Ela já foi caindo a qualidade dela bastante. Caiu bastante a qualidade. E ficou mais ou menos, tipo... Em 5 megas. 10... Depende, assim... Do dia ficou em 10... 15 megas. Opa! Daí... Eu postava o video. Demorava um pouquinho também, né? Os stories do Instagram... Que a primeira internet era... Nossa! Demorava 3 dias pra eu postar um... É... Uma... Opa! Um stories. E daí... Com a outra internet foi um pouco mais rápido. Mas ainda assim demorava. E pra eu postar o video com a outra internet também, né? Não foi... Não é tão rápido, mas já ia. Me ajudou. Minha irmã também queria agradecer ela, né? Por a internet. Mas daí ela se mudou de casa. A gente continuou com a internet. E daí como vocês viram, a gente também se mudou, né? Daí a minha irmã contratou uma internet lá na casa dela. E falou pra gente dessa internet. Daí a gente foi lá. E contratou também. E eu tô hoje com uma internet... É uma internet boa. Não é das melhores que tem aí, né? É... Mas é uma internet muito boa. Eu consigo postar os stories do Instagram com muita qualidade pra vocês. É... Os vídeos no YouTube eu posto com mais... É... Rapidez. E tipo... Eu consigo fazer mais rápido, né? Então... Graças a Deus. Hoje a gente tem uma condição um pouco melhor de tá comprando uma internet melhor. É... Hoje em dia eu também tenho um computador. Que eu comprei esses dias pra trás. Eu comprei um computador. Pra tá melhorando aí. Pra tá postando. Pra mim também tá estudando. Porque quem não sabe, eu tô no nono ano. Eu tenho 13 anos. Mas eu vou fazer 14. Agora em julho. E daí, pessoal. É... Pra mim... Tá estudando no celular. Ele acaba a bateria muito rápido. Então... Daí... Tipo... Na quarta aula. Eu tinha que ficar colocando celular pra carregar. Daí... Eu juntei... Trabalhei com meu pai bastante. Juntei dinheiro. Vendi a minha bicicleta. Que eu tinha uma bicicleta lá no meu quarto. Eu vendi ela. Porque eu não tava usando. Tava trancando o canto. E daí podia me ajudar esse dinheiro. Pra tá podendo comprar o computador. Fui lá. Comprei o computador. E hoje a gente tá conseguindo postar aí os vídeos melhores pra vocês, pessoal. Mas eu queria agradecer a todos, cara. Mano. É muito... Tô muito feliz. É uma meta pra mim. Tá batendo 600 inscritos. Não foi difícil. Não foi difícil. Foi difícil, pessoal. Foi bastante difícil tá conseguindo chegar nessa marca aí. Eu já tive... Recebi bastante comentários aí. Comentários ruins. Mas a maior parte é só comentários bons. Sempre tem do Opala Black. Tem da Sonhando Calari. Que eu queria mandar um abraço pro Opala Black. Pro Sonhando Calari, cara. Esses caras aí... Ele é a menina da Sonhando Calari. Ela é uma inscrita aqui do meu canal. Eu sou inscrito no canal dela também. O canal dela é muito legal. O do Opala Black. Ele é lá de Curitiba também. Ele sempre tá comentando nos vídeos aí. Eu adoro responder. Todos vocês. Daí também tem a Marília. Ela é lá de Barra Velha. Eu também tô inscrito no canal dela. Ela sempre comenta nos vídeos aí. Que quer encontrar a gente. Daí se um dia der certo. A gente vai tá encontrando ela. Aí, né? E tem vários. Bastante pessoas aí. Que vem sempre comentando nos vídeos aí. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Eu queria contar um pouquinho da minha história aí. E também a gente, pessoal. Tinha uma aqui. Pra quem não sabe. Eu vou tá deixando aqui na tela uma foto. Uma Kia HR, né? A gente começou com um Kombi. O pai teve três Kombis. Depois ele passou pra uma Kia. A gente ficou muito tempo. Viajou com ela. Bastante. Daí agora faz três anos e meio. Acho que por aí. Um pouco menos, sim. Já tem três anos pra mais. A gente comprou a Mercedes. E aí que eu comecei a postar mais vídeo com ela, né? Mas eu vou tá deixando aí na tela o que que é a Kia HR, né? Pra quem não sabe o que que é, eu vou tá deixando. O vídeo ficou um pouco longo, pessoal. Mas é isso aí. Positivo. Vamos lá assistir um pouco e comer a carne. Já que já tá pronta. Vamos assistir lá um Transformers, que é a minha prima, né? Ela nunca vejo ela. Agora vamos assistir. Tá passando lá que eu também gosto de Transformers. Positivo. Daqui a pouco eu volto com vocês. Beleza? Ó, guisada. Olha aí, ó. O pai já cortou bastante... Né? Não muito. O ruim é que tem muito arame. Olha aí, ó. O tanto de arame. O que que tem? Meu pai cortou inteira a mão dele. Depois... Meu pai vai ter que... A mãe vai fazer gases na mão dele lá. Ele cortou um pouco o car... Olha aí, ó. O pai tirou tudo, as arames. Ó, ele cortou isso aí. Ele vai começar a cortar daí. Aqui mais pra cima também. Mas... Vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo positivo, guisada, medonha. Ai. Passarinho bonito. Ó, guisada. Olha, vamos catar alguns pinhão. Pinhão. Aí, ó. Caiu uma pinha agora há pouco. Aí, parece. Vamos fazer um sapeco pra quem não conhece aí, né? Vou catar alguns... É... Qual que é o nome disso aqui, Priscila? Sapé, né? Sapé. E daí colocar os pinhão de baixo ali. Vou mostrar pra vocês. Guisada, jogamos alguns ali, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Começou o fogaréu, hein? Você tá doido. Vamos lá, olha. Que fogaréu. Caraca. Vai ficar bom, hein? Dá mais um aí pra mim jogar. O que é? Deixa eu só ver. Sua senhora! Ó, exato. Ih! 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 Meu Deus do céu! Vai pegar isso ali. Calma aí. Sua senhora. Que brasilão. Você tá doido. Vou jogar esse aqui. Era bom, hein? Não, não. Deixa aí. Esse aqui é da galinha, né? Esse aqui é da galinha. Nossa, olha. Olha aqui o fogaréu. Rapaz, você tá apurado. Olha a gurizada do céu. Fizemos fogaréu aí, como vocês viram. E será que ficou bom, Priscila? Tem que vir pra ver. Tirar pra ver. Vamos ver agora, hein? Nossa. Será que esse aqui esquentou? Não tá parecendo muito bem, não, hein? Mas olha só. Ai, meu Deus. Vamos ver. Olha só. Tomara que tenha... Assado, né? Assado bom. Eu vou mostrar as galinhas. Sua senhora. Veja aí, Priscila. Eu vou mostrar as galinhas. Vai mostrar o pilhão, como ficou? Já vou? Uhum. Só vou mostrar as galinhas primeiro. Vamos comer. Oca, mano. Não tá focando. Vamos comer. Olha lá, gurizada. Que droga. Não tá focando. Olha lá. Dá pra ver, mas tá bem desfocado. Tá focando na... Deixa eu tentar... Calma aí. Tem que entrar aqui. Olha aí. A focou. Olha, gurizada. Sua velinha. Pato. Olha lá quantos patos. Ó. E daí também tem mais lá. Ó. Só que tá desfocando muito. Não sei porquê. É, tá focando em outra coisa. Deixa eu tentar aqui. Olha, gurizada. Foi mal. Desculpa aí, gurizada, mas não deu boa pra mostrar aí. Mas é esses aí. Beleza? Vamos ver os pinhão. E aí, Priscila? Assadinha. Assadinha? Ó. Deixa eu ver. Dá aqui. Tá quente? Olha aí, gurizada. Olha aí, gurizada. Tá quentinho. Hum. O povo da cidade que nunca viu. Vinha assado. Uhum. Tá pecado. Tá gostoso. Tá gostoso. Abre mais aí pra nós. Será que esse aqui deu boa? Não, acho que esse não assou. Eu tô achando que esse aqui não assou direito, pessoal. Também eu joguei bem na beirada sem querer. Joga pra aí. Vamos ver. Que deu boa mais. Tem que ter a sorte de não achar com bichinho. Esse aqui tá bom. Tá quente? Você tá doido, Zara. Tá quente pra caramba. Meu Deus. Olha que céu lindo, hein? Olha aí. Olha aí, pessoal. Hum. Pelo também quer? Hum. Ai, já tá de boca cheia. Ele não falou logo. Não é muito quente. Nossa, entrou um negócio nos oi. Eita, filha. Sei lá. Olha que borboleta linda, gurizada. Olha só. Nossa senhora. Olha quantas. Olha. Olha, mostra pra eles. Que linda. Oi? Olha, mostra pra eles como é que é o pinhão assado no chão de terra. E aí, gurizada, como que é um pinhão assado no chão de terra. Aí, ó. Beleza? Olha só como que fica por dentro. Olha. É diferente esse pinhão. É pinhão? Meu Deus do céu. Deixa eu nem buscar. É muito gostoso. Você tá doido. O que você acha, Priscila? Ô, pessoal. Olha lá, minha mãe. Ela quer pinhão. Ela é madame. Quer que a gente leve lá pra ela. Você tá doido, mas é muito bom. Agora vamos comer. Olha aí, é gozado que eu mostrei pra vocês. Agora é pra lá, ó. Tem mais pinhão. Vamos fazer mais. Vamos fazer bem mais, sapecado. Pô, Stiu. Olha só. Olha só. Olha, meu pepão do céu. Pessoal, eu peguei uma pinha ali, joguei na madeira e pum, quebrou na hora certinho. Então, gurizada, olha como que ficou aí, ó. O pai roçou bastante. Olha pra lá também. Se não roçou, pra lá. Pra lá ele já não roçou porque... Então, gurizada, olha só como que ficou aí. O pai roçou praticamente tudo. Só sobrou um pouquinho aí, que daí meu quadrinho vai vir aí amanhã e vai tá roçando o que faltou. Mas aí, ó. Deixa eu... Vim e mostrei pra vocês. Olha só. Olha só. Olha, pra cá. Como que tá baixinho, não tem mais nada. Aqui eu mostrei pra vocês também, pra vocês viram, né? Como que ficou. Olha aí. Tudo pro chão já. Olha só. Vamos fazer um sapeco daqui a pouco. Um sapeco de volta, né? Vamos aí. Ó. Aqui, ó. Aqui que eu falei que o meu pai não roçou aí, ó. Nessa parte. Mas pra lá, pra baixo ele roçou um pouco já. É, mas aqui amanhã meu quadrinho vai vir. E daí ele vai roçar aí. Aqui. Ó. Olha aí, olha. Roçou, ó. Roçou. Olha lá, roçou aqui. Só que daqui já não roçou mais. Mas aí, pessoal. É isso aí. Positivo. Gurisado, espero que tenham gostado do vídeo. É muito importante deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Beleza? Valeu, tudo de bom.